Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Aí os discípulos, claro, claro, né, não entendendo nada do que estava acontecendo, estávamos admirando a estrutura do templo. No versículo 1, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo, que era lindo, era maravilhoso o templo. Jesus, porém, lhes disse, não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Pedra sobre pedra que não seja derrubada. Alguns, trinta e poucos anos depois dele falar isso, aquele templo foi realmente completamente derrubado. Você encontra ruínas em todo o mundo, né, ruínas de palácios, ruínas de templos, mas você não encontra, quer dizer, dificilmente, né, você encontra uma ruína que foi desmontada inteirinha, pedra por pedra. Pedra por pedra foi desmontada o templo. Por quê? Porque o exército de Tito, o general romano, para controlar a rebelião dos judeus, que eles estavam em uma grande rebelião, começou a pôr fogo na cidade e acabaram, não se sabe se eles puseram fogo no templo ou se o fogo das casas em redor do templo acabou chegando até o templo. E como o templo tinha cobertura de madeira, de tábuas, né, era a estrutura toda de pedras, e em cima eram tábuas. Tábuas. Não tinha um telhado que nem tem as construções, tipo romana, né, que tem telhado de telhas. Eram tábuas. E é por isso que, quando você lê aquela passagem, as casas eram assim também, né, a construção das casas era assim. Quando você lê aquela passagem dos quatro amigos que levam um paralítico e descem, sobem a maca até o telhado, até o teto, né, não é telhado de telha, mas é até a cobertura, tiram algumas tábuas e descem a maca na sala onde o senhor estava. Como é que eles fizeram isso? Você não consegue fazer isso numa casa brasileira, né, que é feita de telhas e tem todo o maneiramento intrincado, todo cruzando dentro. Você tirar a telha e ainda assim você não consegue descer uma maca. Mas quando a cobertura, melhor dizendo, é toda de tábuas, você afasta as tábuas e desce a maca no meio da sala. E o templo era de tábuas, a cobertura dele era de tábuas, de madeira. Mas o fogo pegou ali. E o fogo, a gente sabe que incêndios, grandes incêndios, eles têm efeitos assim que a gente nem imagina, tem explosão, né, uma casa que tá pegando fogo, às vezes explode, o corredor da casa explode, uma bola de fogo passa já queimando tudo. Por isso que muitas pessoas morrem em incêndios dentro de prédios e de casas, nem é diretamente ligado ao fogo principal. Mas há essas explosões que acontecem, porque o incêndio cria bolsões de gás que depois explodem. Então, esse incêndio foi incontrolável e queimou o templo inteirinho. Queimou todo o templo. Ah, mas as paredes não eram de pedra? Eram de pedra. De pedra revestidas de ouro. Todo o templo por dentro era folhado a ouro. Imagina, imagina você entrar num lugar, olha em volta da sua casa agora, olha as paredes aqui, imagina se fosse tudo folhado a ouro. Que espetáculo seria? Você olhar e você ver o reflexo seu no ouro, no ouro folhado, nas paredes. Era assim, o templo por dentro era como se fosse uma caixa de joias, né? Sem contar também as joias que tinham lá dentro. Mas aí, quando pegou fogo tudo, o que aconteceu com esse ouro? Eram folhas de ouro. Eram folhas de ouro. Essas folhas de ouro derreteram, porque o incêndio foi muito forte. E escorreu o ouro. O ouro liquidificou e foi escorrendo e entrando nas frestas da parede, das pedras. E entrou nas frestas da parede. Quando acabou o incêndio, Tito ordenou que fosse desmontado, porque o incêndio não derrubou o templo todo, né? Mas ordenou que fosse desmontado pedra por pedra, o ouro fosse raspado e recolhido. Por isso que hoje, o que restou naquele lugar onde tinha o templo, é apenas uma grande plataforma. É um grande aterro, na realidade, porque o muro, o muro das lamentações, que tantos vão lá adorar, e colocar pedidos de orações, papelzinho enfiado no meio das pedras, aquele muro ali, é um muro de arrimo. Um muro de arrimo. Quem não sabe o que é um muro de arrimo, é um muro que você constrói quando você quer limitar um terreno ou fazer um aterro, um grande aterro, então você tem que fazer um muro que segure esse aterro. Por isso que esse muro tem pedras imensas para poder segurar o aterro que tem em cima dele. E o aterro que tem em cima dele foi justamente para nivelar o terreno do templo. Em cima dessa grande plataforma é que estava o templo antigo, que hoje não existe mais, e tem uma mesquita muçulmana ocupando um pedacinho só do seu lugar. Um pedacinho só, porque o templo era muito maior do que aquela mesquita muçulmana que está lá hoje. Então foi assim que aconteceu esse desmanche do templo que o senhor previu aqui e os discípulos certamente não entenderam o que ele estava falando. Não entenderam de maneira alguma. Vê diz tudo isto, em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Visite respondi.com.br Também 3minutos.net Baixe os e-books ou adquire os livros.